Boa noite, pessoal. Então, a gente vai dar início agora à segunda sessão plenária do PNEP. Essa mesa vai ser composta pela professora Lutia Pradela, pelo professor Marcelo Carcanholo e pelo professor José Paulo Neto. Cada palestrante deve falar em torno, mais ou menos, de uns 30, 40 minutos, 40 minutos, procurando, de alguma forma, se manter dentro desse tempo para que a gente não extrapole demasiadamente e possa ter uma sessão de debates ao final. Então, a gente vai começar com a fala da professora Lutia Pradela. Vou fazer uma breve introdução aqui. Depois, a gente dá prosseguimento com o professor José Paulo e terminamos, então, essa sessão com a fala do professor Marcelo Carcanholo. A professora Lutia Pradela estudou filosofia e ciências sociais e estudos de movimentos migratórios na Universidade de Veneza, Foscari, e na Universidade de Rumbô, Berlim. Ela tem doutorado sobre globalização e história da economia política na Universidade de Nápoles e na Universidade de Paris 10, Nanterre. Também colaborou com o projeto de editoração crítica das obras completas do Marx e Engels. Tem um pós-doc em sociologia dos processos econômicos na Universidade de Veneza, Foscari. E ela pesquisa primordialmente os assuntos relativos à economia política internacional, os processos migratórios e políticas de bem-estar. Atualmente, a professora Lutia Pradela é professora do King's College de Londres, é professora de economia política internacional nessa instituição desde 2015, pesquisadora associada do Departamento de Estudos de Desenvolvimento e no Centro de Economia Política Global da Universidade de Sussex. Ela também é um membro ativo do Laboratório de Pesquisas Sociais da Universidade de Veneza, Foscari, e contribui com periódicos de larga circulação, como a revista Jacobin. Os seus livros mais recentes, o último deles é Globalization and the Critique of Political Economy e uma co-doração do livro Polarizing Development. Então, com vocês, professora Lutia Pradela. Thank you very much. And thank you very much for inviting me. I'm very happy to be here today and discuss the current relevance of Marx's capital. And in my paper, I will focus in particular on the relevance of Marx's theory of imperialism and of his law of impoverishment of the working class. And talking about Marx's theory of imperialism may sound a bit provocative because there is broad agreement both among Marxist and non-Marxist scholars that Marx didn't develop a theory of imperialism. According to David Harvey, for example, Marx concentrated on a self-enclosed national economy in his main work and it was up to Rosa Luxemburg or Lenin and other theorists of imperialism to develop a proper theory of the world market functioning of capitalism. And this really reflects a broad consensus among Marxist scholars. And on the basis of this kind of assumption, post-colonial scholars but also Marxist historical sociologists like, for example, the late Andre Gunder Frank have criticised Marx for being Eurocentric and even a complicit supporter of Western imperialism ignoring the agency of non-Western people. And if we read some passages of the manifesto we could actually think that these scholars and these criticisms of Marx are right. How can we explain otherwise Marx and Engels praising the role of the bourgeoisie drawing even the most barbarian nations into civilisation or the view that the emancipation of a colonised people depended on the victory of the revolution in Europe. So there is a very unidirectional view of social revolution in the early writings and the Communist Manifesto. So I will come later on to these more problematic points. For now what I want to say is that in my view Marx didn't just develop a theory of imperialism but he also saw processes of imperialist expansion as being subordinated under the general law of capital accumulation and in particular under the law of impoverishment of the working class. And this second argument so that imperialist processes are actually subordinated under the law of impoverishment may also sound provocative because the law of impoverishment is probably the one theory of Marxist capital that has been more criticised in the history of Marxism. And so we have critics ranging from Edward Bernstein to Keynes, Marshall, von Mises but even Marcuse who really interpreted this law as a prediction of the absolute immiseration of the working class in the West. And so the kind of improvements in the condition of workers in Europe and the US and the increases in real wages in the post-war period seem to have consigned the law of impoverishment really to the dustbin of history. And of course probably if even at the time if these critics didn't just look at Europe but had adopted a more global perspective looking at the colonies or the ex-colonies probably the picture would have been different but the way in which this law was discussed at the time carefully avoided to adopt a global perspective. And in the neoliberal period and especially in the wake of the global economic crisis the increase in unemployment and the sharp deterioration of workers' living conditions even in imperialist countries seem to have lent support to Marxist prediction. but even now I think that there is kind of a lot of skepticism about the kind of validity of Marxist law of impoverishment and even Piketty's capital in the 21st century actually tried to offer an alternative to Marxist dark prophecy. that's what he says in the introduction to his book. so we have two main points so on the one side the view that Marx didn't develop a theory of imperialism and on the other side the dismissal of his law of impoverishment of the working class. and in my view these two points are closely interrelated and lead to serious shortcomings in our understanding of the global economic crisis and its consequences. So what I'm going to argue today is that the global economic crisis has actually confirmed with even stronger evidence the relevance of Marxist law of impoverishment and also its global dimension. But before I start making my argument I want to make a short premise. So in my first book in Italian, L'Attualità del Capitale, which I published in 2010, I actually discussed the relevance of Marxist capital so that's why I was happy to discuss the same topic here today. And in order to do that I actually read Marxist capital in the light of his writings on colonialism which are a very kind of wide range and a lot of articles on Ireland, China, India, Russia and the American Civil War and the emancipation in the United States. And at the time I believe that Marx had written still a huge number but even I would say a relatively limited number of articles on colonialism and non-western societies. The articles and writings that are available in the collected works or in collections like for example Marx and colonialism and the other selection of writings. And then in 2007 I worked at the Berlin Brandenburg Academy of Sciences where the complete edition of Marx and Engels works is being completed. And I kind of personally discovered these kind of 20,000 page long notebooks that will be published in the fourth section of the MEGA II, the Marx and Engels Gesamthausgabe. So just to give you an idea if and when this edition will be completed the notebooks will just be as long as a complete collected works. So around 35 volume. And they had to kind of decide to not publish some of the notebooks because they were too many. So it's really a huge number of notebooks that Marx and Engels used to write when they studied the book or anything from the time of university onwards. And as I discussed in my second book that you kindly mentioned, these notebooks actually showed that the world market, non-capitalist societies and colonialism had a very, very important presence in Marx's studies earlier on, really from the beginning of his economic studies, even at the time when he wrote the manifesto. And what I'm trying to do today is to show what came out of the reading of some of these materials, of course, not all of them. So in my paper today, I will start by clarifying a few points about Marx's law of impublishment of the working class. I will then argue that this law needs to be considered as a global tendency because Marx's capital doesn't examine a national economy, but actually looks to England as an imperialist system. And I will then outline why I believe this kind of approach is actually relevant for understanding the consequences of the global economic crisis with a focus on impublishment in Western Europe. And I will finally go back to Marx to draw some conclusions on the way forward, so some political points. So in order to clarify the meaning of Marx's law of impublishment of the working class, I think the first thing that it's important to bear in mind is that for Marx, impublishment is not just a matter of real wages of the working class in the West. But impublishment for Marx involves both the quantitative and qualitative aspects of workers' labor and living conditions, and crucially has to be analyzed at the global and not at the national level. So what Marx argues in capital is that in a capitalist society, profits derive from workers' living labor. And so increasing productivity is not aimed at the reduction of the working day and at improving living standards, but it's actually aimed at lowering the relative wage, which expresses the difference between the value produced and the value appropriated by the workers. And so for Marx, independently from real wage levels, accumulation tends towards an increasing polarization between relative wealth and poverty, and a polarization that can coexist under certain conditions as a consequence of the class struggle with increasing living standards for some sections of the working class. But for Marx, the condition of the workers needs to be evaluated on the basis of the profits accumulated by the capitalists. And so this means that workers can become poorer in relative terms, even if their living standards are improving. So I think this distinction between relative and real wages is actually very important. First, because it kind of contradicts simplistic interpretations of Marx's law of impoverishment. And also because it shows that for Marx, capitalist accumulation or capitalist development doesn't consist in a kind of linear progression from forms of absolute surplus value extraction to forms of relative surplus value extraction, but it's actually a complex process in which these forms of exploitation can actually coexist and interact, and this interaction takes place both at the national and the global levels. And this point is quite important because the relationship between capital and wage labor for Marx is not confined with the national borders, but it's international and so it is at the international level that we need to verify whether Marx's prediction was right or wrong, so it's not possible just to look at the core of the world system. And so I think this explains why grasping the kind of analysis that Marx developed of capitalism as an imperialist system is quite important in order to discuss the relevance of his law of impoverishment. Okay, so this brings me to my second point, which is basically how and where does Marx talk about imperialism in Capital Volume 1 and in the other volumes of Capital. So a point that, in my view, has always or very often been underestimated in interpretations of Marx's Capital is that in the section on Capital Reproduction, in order to analyze the reproduction of Capital in its integrity, free from all disturbing subsidiary circumstances, Marx argues that he's going to treat the world of commerce as one nation and he's going to presuppose the full worldwide imposition of the new mode of production. And according to many scholars or Marxist interpreters, including also Rosa Luxemburg and Lenin, this kind of abstraction means that Marx isolates England from the world market. But in my view, what Marx is doing here is exactly the contrary. So Marx is actually positing a coincidence between the national and the global levels. And this kind of abstraction is the condition for conceptualizing the world market, which actually comprises all the internal and external markets of the nations participating in it. And in my view, this abstraction makes it possible to include expansionism into the analysis of capital accumulation. And in chapter 24 in the English edition, Marx actually argues that expansionism is a necessity for capital at each stage of its development. And a country's economic system, as a consequence, is not just composed of the kind of core of this economic system, but consists of all production branches and all countries where capital is freely transferable, including the colonies and the dependent economies. So if I think if it is really absurd today to think of a national economy, at Marxist time, probably this wasn't even conceivable because the object of analysis, even just looking at England was really an empire in constant expansion. And I think that this is what Marx is really looking at in Capital Volume 1. And in the following chapter, Marx argues that accumulation leads to the concentration and centralization of capital at the global level. And in my view, in doing so, he actually already saw the tendency towards the formation of big corporations, trusts, monopolies, and also what Hilferdi later called finance capital, that is the fusion between money capital and capital in production. And in the chapter on primitive accumulation. And in the chapter on primitive accumulation, Marx actually presents state intervention, including colonization and commercial wars and the expropriation of peasants and other direct producers. So he presents all these elements, not as a kind of prehistory of capital, but actually constant elements in the reproduction of capital. And that's why, for example, he also discusses the opium wars against China and other events that are actually taking place in the industrial period, not just in the period of commercial expansion of commercial and money usurious capital. And so if we combine the analysis of capital expansionism in chapters 24 and 25 with this analysis of the role of the state and of the kind of imperial state in the reproduction of capital at the global level, we see that all the processes that Lenin presented as characterizing the kind of imperialist phase of capitalist development, like for example, export of capital, rise of finance capital, the increase in the size of firms, the division of the world between big corporations and also between the main imperialist states. So all these processes for Marx are actually parts and parcels of capital accumulation as such. OK. But in my view, Marx actually took two steps forward with respect to Lenin and also to contemporary theories of imperialism. On the one side, in my view, Marx grounded his analysis of imperialism in his value theory. And in his view, following processes of primitive accumulation, it's competitive accumulation as such that leads to the concentration of capital and the more productive branches in the higher value-added sectors in the system centers, leading to the forced specialization of the periphery in lower value-added sectors, repatriating profits extracted in these countries and leading to forms of an equal exchange between nations with different productivity levels. And in chapter 20, volume 1, in the chapter on the national differences in wages, Marx argues that differential increases in productivity on the international level actually lead to a transfer of surplus profits from the less developed to the more developed nations. And in the 1861-63 manuscript, Marx actually explains this transfer of value in the light of his theory of exploitation. And he argues that in order to make up for their losses, actually, capitalists in less developed nations have to increase the amount of absolute surplus value that they extract from the working class. And he actually argues that capitalists in less developed nations do so by, for example, lengthening and intensifying the working day, and also by lowering workers' wages to below the value of the labor power. And Marx himself considered the possibility of lowering the wages below the value of the labor power. And, for example, when he analyses wage levels in India, arguing that they were way below the workers' needs, and also noted this happening in the English countryside. So I think that we can find elements within Marx's work to understand the unequal development of capitalism at the global level, and also to understand, as he argues, that along with the exploitation by the national bourgeoisie, the working class in less developed countries also suffers from indirect exploitation by the bourgeoisie in the more developed nations. But what happens here, I think that in order to analyze the overall tendency of capital accumulation, Marx makes abstraction from this kind of differentials at the international level, and also presupposes the correspondence between wages and the value of the labor power. And I think that this is a premise for Marx actually to be able to analyze the overall tendency of capitalist accumulation, and to identify or explain how the law of impoverishment operates at the international level. And here I come to the second main reason why I believe that Marx took a step forward with respect to Lenin. And I think that Marx, actually by doing what I tried to explain earlier on, is able to ground his analysis of the division between imperialist and dependent nations in his analysis of the international process of capital accumulation. And in Volume 1 and 3, in particular, Marx links economic and military expansionism to the tendency of the rate of profit to fall. And in Volume 3, he presents the countervailing factors that make the declining rate of profit just a tendency. And these are, for example, the increase in the rate of exploitation of workers, the reduction of the value of constant capital, the production of a relative surplus population, the reduction of wages to below the value of the labor power, and also, crucially, investments in colonies where the cost of the labor power and the composition of capital are lower. So, we see here that one of the main means or the main ways in which capital counteracts the declining rate of profit is actually by expanding its field of action and swelling the ranks of the global reserve army of labor that is exploitable either through international investment or outsourcing, offshoring, but also through international migration. And this greater labor supply for marks actually creates the conditions for lowering wages and prolonging the working day, reducing the demand for new workers and further increasing the labor supply. In a vicious circle of overwork and under or unemployment that operates both globally and at the national level. And if we look at Marx's time actually, this link was quite visible in the relationship between Britain and Ireland, which Marx defines in capital as an agricultural district of England. And in Marx's view, primary production by impoverished Irish farmers was one of the pillars of English industry, along with the slave production of cotton in the United States. And the Irish dispossessed and impoverished peasants, moreover, fled the country in search for better working conditions, swelling the industrial reserve army of labor in the English industrial centers. So we see that the domination and impoverishment of Ireland and the Irish population also affected the conditions of the working class in England, both from a material and also from a moral point of view. And for Marx, one of the main effects of Irish immigration was, on the one side, to put Irish and English workers in competition with each other. But beyond the kind of material consequences of this, Marx actually believed that the kind of worst side of this was that the kind of hatred and hostility, reciprocal austerity between Irish and English workers actually was a major hindrance for the common organization of the labor movement in England. And this antagonism for Marx is the secret by which the capitalist class maintains its power. So I think this kind of example shows that by looking at Britain as an imperialist economy, and by conceptualizing the process of capital accumulation on a global scale, Marx was able to grasp the interlinkages between workers' labor and living conditions internationally. And in this kind of framework, processes of imperialist expansion are not external to the condition of the working class in imperialist countries, but they are actually closely interrelated. And it's also quite interesting that Marx denounced the toxic role of racism within the workers' movement, and as I will discuss at the end of my talk, he will actually understand the centrality of anti-imperialism and anti-racism for achieving working class unity at the national level. So, just to come to my third point, which is why is this framework relevant for understanding the consequences of the global economic crisis with a focus in Europe? I think the first point I want to make about the current relevance of this kind of approach is that I think this approach shows that processes of global impoverishments that have taken place over the last 40 years are not just a by-product of neoliberalism, but are among its main goals. And in order to reverse the fall in profit margins in the 70s, Western states have actually supported a worldwide campaign against wage labor, a campaign that was first concentrated against the peasant masses and the workers in the global south, but has involved more and more deeply the working class in the West. So, if we look at what has happened, we see that actually Western states and capital had recourse to many of the factors that for Marx countervailed the declining rate of profit. Attempting to recolonize the periphery through neoliberal policies and the closely related permanent war, expanding the global reserve army of labor, promoting foreign investment, increasing the rate of exploitation, and the super exploitation of workers. And the massive expansion of the global reserve army of labor over the last decades, according to the International Labor Organization, there are about 2.4 billion workers who are unemployed, underemployed, and vulnerable workers. So, this expansion of the global reserve army of labor has actually played a crucial role in underpinning processes of international production restructuring via offshoring outsourcing or through international migration. But in my view, this process has also led to new contradictions, because on the one side, it has laid the premises for the emergence of new centers of accumulation, especially in Asia, and it has also determined the end of the industrial monopoly of the West, actually leading to the end of the kind of colonial division of labor between industrialized countries in the North and the producers of raw materials in the South. And I think that this is a kind of world historical transformation that is deeply affecting also the condition of workers in imperialist countries. And while the dominant interpretations of the Eurozone crisis by mainstream economists, but also by some Marxist economists, like for example, Costas Lapavitsa's focus on intra-European relations, I think that the current crisis and its effects in Europe actually confirm the relevance of Marxist law of impoverishment understood as a global tendency. Because the crisis we are facing doesn't just indicate a price competitiveness gap between northern and southern member states of the European Union, like for example Germany and Greece or Portugal or other southern European states, but because of the complexity level of their exports, countries in southern Europe don't compete directly with Germany and other northern European countries, but actually compete with the new industrial producers in the global South. And various studies have shown that if we include Brazil, India and China in comparisons of unit labor costs, for example, the scale of deterioration of EU competitiveness in manufacturing is actually much higher than if we just look at intra-European competitiveness. And I think that this kind of generalization of international competition helps explain why the global economic crisis has led to a massive process of industrialization in Europe. Just over the last ten years, Europe's share of global manufacturing output value has decreased from 27 to 18 percent. And in the same period, China's share has increased by about 10 percentage points, reaching 22 percent. So we see that actually now Europe's manufacturing output value is much lower than China's output value. But we also can understand, if we look at the kind of processes of global competition, why this process of industrialization is so uneven. And for example, according to the European Commission, manufacturing output only slightly decreased in Germany since the beginning of the crisis, while it decreased by 25 percent in Italy or 31 percent in Greece. So we see that actually looking at the composition and the complexity levels of exports help illuminate why we have such uneven effects, both in terms of the industrialization, but also in terms of unemployment levels at the European level, which have actually reached unprecedented heights. And I think that these structural transformations have explained why there have been major losses of manufacturing and construction jobs. And this has led to a further weakening of organized labor, laying the condition for the imposition of austerity and structural reforms, and also for further attacking the unions and the right to strike. And so this is why what's happening is that we don't see just a kind of fall in the relative wage, but also massive decreases in the real wages, of course, even here very differentiated. But between 2010 and 2014, for example, real wages in Britain declined by 4 percent and by 23 percent in Greece. So we see how these kind of processes are actually deeply affecting also real wages and poverty levels, which have actually increased even here in a very differentiated way, and poverty among workers. And if we look at the kind of trends in working hours, we see that confirming Marx's analysis of the link between profitability, poverty, and exploitation, these processes of impoverishment that are taking places are linked to a kind of drastic lengthening of working hours and the postponement of the retirement age, which is something that is happening across Europe, which is something that is happening across Europe, but of course in very different ways according to the country. And so I think that this helps explain why, on the one side, US and European imperialism are trying to renewing their efforts to take the periphery under control, both in Latin America, but also in the Middle East, where a kind of a chain of disastrous imperialist interventions have aimed at actually repressing the Arab uprisings. And as a consequence of these imperialist interventions, what we see today is that on the one side, there has been a relative decline in economic immigration to Europe, but there has been a massive increase in the number of refugees that are trying to reach Europe. And despite a lot of rhetoric about migration crisis in Europe, what we see today is that the brutal militarization of European borders really plays a similar role to what Marx was describing when he was talking about Irish immigration. So I think that this kind of militarization. So I think that this kind of militarization of borders and restrictive policies don't really aim at stopping immigration, but actually at producing a differential system of rights that is aimed at dividing the working class. And as Marx discussed when he was talking about Ireland, this kind of repression and exploitation of immigrant workers doesn't affect only immigrant workers, but also the kind of native working class as well. And I think that this is why, despite the kind of generalized worsening of working conditions in the wake of the crisis, institutional racism and Islamophobia are becoming so crucial for the reproduction of the ruling classes, because this is one of the main means by which they can reproduce themselves in this new context. So just to conclude, I think that given what I've said, probably one could say, OK, if Marx were here today, he would probably say that there isn't much new under the sun and the problems are facing are kind of similar to the problems that they were facing 150 years ago. And if we look at the first project of the international, the project itself of the first international emerged because workers and trade unionists understood that only by organizing internationally, they could oppose the means that the bosses use to smash their organization. For example, they argue moving production to countries in which wages are lower or import immigrant workers from abroad to put workers in competition to each other. And so this is what actually Marx wrote in the address, sorry, in the address written on behalf of the general council of the international to its Lausanne Congress in 1867. So they already identified these problems at the time, but they also understood that the same processes that were creating competition also laid the conditions for coordinated resistance by expanding the scale of workers' cooperation. And also crucially, immigrant workers themselves often played a major role within the labor movement, actually leading the struggles. So one could ask if this is the case, if the problems are similar, would Marx and Angus today repeat the same thing that they wrote in the Communist Manifesto in 1848? And I think here the point is that Marx's position on imperialism actually changed over time. And over the years he integrated imperialism more and more into his critique of political economy and overcame this unidirectional view that actually sees only the agency of European or workers in industrialized nations. So on the one side Marx came to realize that the improvements in the condition of the working class in imperialist countries actually could make international solidarity much more difficult. But on the other side, he actually realized that workers and peasants in subordinated in the colonies weren't just passive victims that had to wait for the working class in the West to wake up and take power, but they had actually their independent initiative. And so that's why at the very beginning of 1850 Marx and Angus greeted the social upheaval in China and they argued that by enhancing the factors of crisis in Europe, the Chinese revolution actually could spark a social revolution in Europe itself. And Marx also supported the Indian uprising against British colonialism, insisting that independently of the insurgents' consciousness, this uprising had national character. And at the end of 1860 Marx argues that he actually changed his mind about the relationship between struggles in the colonies and in imperialist countries. And talking about Ireland he argues that the English working class couldn't accomplish anything before it got rid of Ireland. So the level must be applied in Ireland. So for Marx, the working class in England had to support the Irish struggle for independence, not just for humanitarian reasons, but also because it was the precondition for its own emancipation. So what we see here is Marx arguing that supporting anti-imperialist struggles was the condition for building working class unity also at the national level and also the fact that this is the only way in which it's possible really to substantiate an anti-imperialist stand. Okay, so to conclude, I think that Marx's analysis of imperialism as an imperialist system prone towards impoverishment and crisis provides us with essential tools for understanding the international dimension of the global economic crisis and also forces us to elaborate on global alternatives to the crisis. Putting in question kind of sovereignist or nationalist positions that are becoming quite significant today. And going back to the title of this section, I believe that it's true that capital is a permanent incommodule, as it says. And I think it's a permanent incommodule, not just because of his critical analysis of capitalism, but also because through this analysis of the global process of capital accumulation, Marx is actually helping us to understand the interdependence and the interlinkages between labour and social movements that resist capitalism and imperialism today. And what it's doing is also to show the centrality of anti-imperialism and international solidarity for the advancement of these struggles. Thank you. Obrigada, Lutia. A gente vai continuar então agora com a fala do professor José Paulo Neto. Antes de apresentá-lo, eu gostaria de fazer um breve anúncio aqui. A gente está vendendo camisetas do evento numa banquinha ali fora, perto dos livros. Vocês podem pagar em dinheiro direto na banquinha, ou se preferirem pagar com cartão de crédito, há essa possibilidade também, utilizando a máquina eletrônica do livreiro Luiz, da Consequência. Então, continuando, o professor José Paulo Neto já é um longo conhecido de muitos de nós, mas, enfim, então seria um pouquinho mais breve. Professor emérito da UFRJ, da Faculdade de Serviço Social, professor titular da PUC de São Paulo. Tem uma atuação política muito importante, para além dos meios acadêmicos, participando do quadro de professores colaboradores e formadores da ENF, que é a Escola Nacional Florestan Fernandes, e outros centros de estudos do MST. Além de um importante professor e pesquisador do marxismo no Brasil, e da economia política crítica, o professor José Paulo Neto vem contribuindo também para a difusão do marxismo no Brasil, através de trabalhos de tradição, de clássicos, como Marx, Engels, Lenin, Lukács. Então, a gente continua aqui com o professor José Paulo. Obrigada. 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 Eu acho que eu vou permitir falar sem. Boa noite. Eu queria começar agradecendo o convite dos companheiros do Niep, que é um nicho entre poucos nichos na Universidade Brasileira, onde se estuda o autor de que nos ocupamos essa noite. E estuda-o com excelência. Quero agradecer o convite de, mais uma vez, estar junto desses companheiros tão produtivos. Dizer que é uma honra participar dessa mesa com a professora Pradela, com a professora Tatiana, com o professor Marcelo. E dizer que eu sempre hesito muito quando eu recebo convite de economista. Eu brinco sempre dizendo em festa de jacu e ambu não entra. Mas aqui é mais fácil, porque o NIEP tem uma vocação, eu diria que é uma vocação multicientífica, multiteórica, que está na sua origem, penso, superar um pouco essas fronteiras dos nossos quintais acadêmicos, onde os objetos de que se ocupam os pesquisadores são muito restritos, limitadinhos, fechados nos seus departamentos. Então, eu não vacilei em aceitar o convite, porque eu não me sinto aqui um em ambu entrando na festa de jacu. Mas quero dizer que... Vou argumentar aqui, quando pensamos nos 150 anos da edição do livro 1 do Capital, apenas do livro 1 do Capital, eu vou pensar com uma hipótese no bolso. É de que Marx não foi um economista. É bom, às vezes, a gente pensar pelo avesso. Não foi um economista e não produziu uma economia. Eu vou pensar que o Capital 1, publicado em 1867, portanto, há 150 anos, é a pedra angular, aliás, inacabada, de uma teoria social. E não uma teoria social socialista. uma teoria que foi articulada e construída para dar conta da gênese, da constituição, do desenvolvimento e das possibilidades de crise da sociedade burguesa. O grande mérito de Marx, o mérito fundamental de Marx, foi compreender que, para apreender o movimento da sociedade burguesa, era necessário compreender como é que esta sociedade produzia as condições materiais para a sua vida social. Eu quero deixar bem claro esse pressuposto que é para a gente discutir, que ele é polêmico. Marx não foi o primeiro, no século XIX, a pensar, tendo como objeto, a ordem burguesa. É só ler um pouco de Adam Smith. a partir, diria, da metade do século XVIII, a ordem nova que substituiu o antigo regime e que estava em emergência, foi objeto de inúmeros pesquisadores, alguns extremamente qualificados. E, no século XIX, Marx não foi o único a pensar a ordem burguesa. mas Marx fez uma descoberta genial. Pode parecer meio óbvio, mas, como dizia Hegel, aquilo que é muito familiar a nós é desconhecido. O que Marx descobriu, sua grande descoberta, é que, sem conhecer o modo como nesta sociedade se criam as condições materiais para a produção e a reprodução da vida social, nós podemos ter conhecimentos instrumentais sobre essa sociedade, mas não decifraremos a sua modalidade de ser e de reproduzir-se. Vamos ver se eu estou sendo claro. Em Marx, o projeto é a construção de uma teoria social. mas, ao avançar nesse projeto, ele descobre que ele só vai poder produzir uma teoria social que dê conta do movimento da ordem burguesa, da sociedade burguesa, se ele compreender as condições de produção material que garantem a produção e a reprodução social desta sociedade. Sejamos mais claros ainda. Marx não reduz a vida social à produção social das riquezas necessárias à sociedade. Marx sabe muito bem, ao contrário do que dizem os antropólogos mal informados ou mal intencionados, que a cultura é um elemento central na sociedade burguesa. Central. e a gente pode provar isso textualmente. Não é uma leitura interpretativa, é literal isso em Marx. Essa foi uma descoberta crucial. e Marx, para isso, vai ter que estudar aquilo que nós chamamos, e ele chamou, de modo de produção capitalista. Quero lembrar para nós que a expressão sistema capitalista em Marx é inexistente. Marx não fala em capitalismo, ele fala em modo de produção capitalista. isso não é casual. Por que eu estou começando por aí? Certamente, vocês estavam esperando de mim uma conferência doutoral, não é? Não vão tê-la, não. Eu vou tentar responder a questão desta mesa capital no século XXI, permanente, incômodo, procurando saber, antes de tudo, a quem o capital, a obra, cujo primeiro livro nós estamos comemorando 150 anos, a quem essa obra incomoda? É um incômodo permanente a quem? Fiquem tranquilos que os economistas da ordem não têm o menor incômodo com o capital, nem no século XIX, nem no século XX, nem no século XXI. é só observar como grandes figuras do pensamento econômico trataram o capital. Atenção. Não tratemos de sardinhas, tratemos de bacalhau. Nós conhecemos o que Keynes pensava do capital. Metafísica da economia. E desqualificava a partida. Weber, antecedente a ele, foi um pouco mais cuidadoso. Mas o trato dos economistas da ordem, ou mais exatamente, aos economistas da ordem, Marx não causa o menor incômodo. Se não pelas inferências políticas e sociopolíticas daqueles que se reivindicam e são legatários do projeto social, nem sempre da teoria social de Marx. Eu quero responder logo de cara para quem Marx é um permanente incômodo. É para nós, marxistas. Foi assim na virada do século XIX para o século XX. Foi assim ao longo do século XX. E está sendo assim ao longo das duas décadas do século XXI. Para nós, Marx, é um incômodo. Ele é um incômodo, em primeiro lugar, pelo acesso a ele. Quero lembrar para vocês, eu sou certamente o decano desta mesa, provavelmente o decano desse conjunto de pessoas, que o livro I do Capital foi traduzido integralmente ao português em 1968. O Enio Silveira queria lançá-lo no centenário, em 1967. Não foi possível. Lançou-o em 1968. E o Capital Completo, os três livros, a primeira tradução integral em língua portuguesa, saiu aqui entre 1968 e 1974. A época, vocês não podem imaginar o que era isso, contavam-se nos dedos de uma só mão quem lia alemão. Onde é que a minha geração leu o Capital? E eu quero começar por isso. Como é que a gente começou a ler, como é que se pode ler hoje? Nós lemos o Capital, ou nas complicadas edições francesas, as primeiras traduções, das Edições Sociales, ou na tradução do Wenceslau Rosses da Fundo de Cultura. Então, felizes são vocês que já dispõem na nossa língua de quatro traduções do Capital. Três no Brasil e uma que se completou recentemente, agora, em Portugal. Traduções diferentes. Na intervenção da professora Pradela, ela mencionou vários capítulos do Capital. Se vocês forem nas edições brasileiras, exceto da última, da Boitempo, vocês vão ver um certo desencontro nas citações, porque ela está trabalhando com edições mais modernas, contemporâneas, salvo o erro da Mega 2. Por que eu estou começando por aí? Porque é muito simples, não é? A gente conheceu o Capital, dá para os estudantes ler. Será que é assim? Em 1867, em novembro, Marx escreveu uma carta, depois de ter enviado a primeira edição, a Kugelmann, que era um médico, com o qual Marx teve uma correspondência significativa. E Kugelmann pergunta a Marx como é que a mulher dele deveria ler o Capital? O Marx responde, para quem gosta de precisão, numa carta de 30 de novembro de 67. Ele diz, não começa pelo primeiro capítulo, não. Textualmente, ele diz o seguinte, leia lá, primeiro, a parte relativa, a jornada de trabalho, a cooperação, a divisão do trabalho e a maquinaria e a manufatura, e depois a acumulação primitiva. Só depois disso, vai para o primeiro capítulo. E aí ele afirma, ele está escrevendo para um médico que é casado com uma mulher letrada e culta para a época. Ele diz, só vai ler o primeiro capítulo quando você tiver cumprido uma tarefa, explicar a ela a terminologia incompreensível. A gente sabe da correspondência do Marx para o lançamento, aliás frustrado de uma edição em fascículos em francês que ele estava acertando com o La Chatre que ele dizia eu quero em fascículo para a classe operária ler. Classe operária ler? Eu quero dizer para vocês que quando eu li pela primeira vez o Capital eu quase desisti porque havia passagens que eu não entendia absolutamente nada. por que eu estou fazendo essa referência? Porque o primeiro problema para nós é do acesso ao texto do Capital. O primeiro problema é a leitura do Capital. Porque o desafio que nós temos hoje qual é? É pensar o Capital no Tarra do Capitalismo no Capitalismo Planetarizado Contemporâneo. Por que isso? Porque a obra ou o Capital e eu vou ter que fazer essa distinção para não confundir com o Capital como processo a obra ou o Capital é uma obra inacabada e insuficiente para trabalharmos os dias de hoje. Aliás é bom recordar algumas coisas. Para vocês terem um exemplo de um bom leitor do Capital um não economista o velho húngaro Gheorghe Lucati em agosto de 69 numa conversa com o meu amigo já falecido Leandro Konder que foi visitá-lo em Budapeste e depois o Leandro transformou isso numa entrevista que foi publicada e acessível em português o Lucati estava falando sobre o Capitalismo Contemporâneo em 1969 em agosto aí de repente o Lucati parou e disse mas o diabo é que nós não temos um Capital do século XX como não temos um Capital do século XX a posição do Lucati é de 1969 na minha no meu acompanhamento da literatura marxista parece muito claro que a partir da década de 70 que há um forte renascimento da crítica da economia política sem fazer abstração de obras fundamentais que foram escritas na primeira metade do século XX e poderiam ser citadas várias o fato é que os marxistas não estavam dando conta do capitalismo do século XX eu vou voltar a Lenin porque Lenin tentou fazer isso notem em 69 o Lucati dizia não tem um capitalismo um ou capital obra do século XX eu estou convencido que ao longo dos últimos 30 anos do século XX houve um conjunto de pesquisas de investigações e de trabalhos que me parecem fornecer os elementos essenciais para a compreensão do que eu chamo e outros fazem eu mesmo o tarra do capitalismo o capitalismo posterior a 1970 tomado como marco histórico eu vou assinar lá dois autores muito diferentes entre si por favor até colidentes eu vou mencionar Ernest Mandel que em meados da década de 70 apresentava uma análise que eu diria que era profundamente inovadora do capitalismo àquela altura do desenvolvimento um outro autor que escreverá já a partir de finais dos anos 70 mas que vai enfeixar todas as suas reflexões num texto de 1945 portanto ao apagar das luzes do século XX é este Ivan Mesaros eu me refiro ao para além do capital que tem notem materiais acumulados a partir pelo menos de 1980 vocês verão porque que eu estou citando estes dois autores especificamente daqui a pouco porque no caso dos dois fica evidente que Marx não escreveu uma economia o objeto de Marx era compreender insisto a gênese o desenvolvimento e as condições de crise da ordem burguesa para isso ele foi levado a investigar a sua modalidade de produção material há várias formas de responder para quem o capital a obra é um permanente incômodo eu vou sugerir uma única um único caminho para isso que certamente vai destoar da alta qualidade das conferências que vocês já ouviram ontem dos debates de hoje e provavelmente dos de amanhã eu sei do risco que corro embora não sendo iambu em festa de jacu acho que o primeiro ponto é indagar de vocês o seguinte o chocal Marx com tudo que ele escreveu reencarna com a mesma personalidade e com o mesmo acervo cultural e dá uma chegada nas nossas universidades e oferece os seus serviços como professor visitante para que departamento ele vai vamos admitir que que o Uniep esteja na reitoria da UF o que que vão fazer com esse sujeito que vem oferecer seu saber o pessoal da educação vai pular não nós queremos ir no departamento de educação e isso sucessivamente e o cidadão Marx reencarnado não vai entender absolutamente nada dessa discussão quando Marx produz a sua obra está se iniciando um processo pelo qual há uma diferenciação no âmbito dos estudos sobre a sociedade está surgindo aí a moderna divisão sociotécnica do trabalho intelectual Marx desconheceu isso Marx não foi professor de nenhum departamento ele não escreveu nenhuma obra de história de sociologia de ciência política ele escreveu uma crítica da economia política nada é mais lesivo a integridade da obra marxiana do que lê-la com os olhos da divisão sociotécnica do trabalho intelectual com a qual nós trabalhamos e no interior da qual nós operamos certamente isso pode desaparecer uma banalidade eu estou convencido que isso responde só tem 10 minutos você está me tomando tempo seu relógio não é igual ao meu vou apressar porque não é esse não é o essencial do que eu quero dizer tá bom dá um chorinho o que eu quero dizer é o seguinte não há pior leitura de Marx que a leitura especializada a leitura do sociólogo a leitura do antropólogo a leitura do só historiador Marx não pode ser submetido a camisa de força da nossa divisão sociotécnica 130 anos depois da morte dele essa obra inacabada que é o capital inacabada num duplo sentido ele não a concluiu ele não a concluiu e inacabada porque o seu objeto não é um objeto que se esgotou que está no passado o modo de produção capitalista e a sociedade burguesa estão aí se produzindo e se reproduzindo e neste duplo processo estão registrando fenômenos e processos novos que Marx não conheceu o que eu estou querendo dizer aqui é que Marx ainda não está ultrapassado mas deverá ser ultrapassado e seluar quando a ordem burguesa estiver no museu das antiguidades da humanidade até lá até a supressão da relação capital trabalho tal como ela se apresenta na ordem burguesa até lá Marx continuará sendo absolutamente atual e insuperado mas insuficiente vamos lá ver se eu consigo mostrar a nossa dificuldade a nossa dificuldade está em que temos que prosseguir a pesquisa iniciada no capital o que Marx nos deixou e eu estou convencido que suas teses essenciais foram validadas pela história foram validadas pela história a substancialidade do capital foi validada pela história e como eu só tenho dez minutos eu vou passar por cima disso vou dar isso para o suposto Marx é absolutamente necessário para compreendermos o presente e perspectivas de futuro ele é necessário mas não é suficiente por que que ele é incômodo para nós porque se quisermos prosseguir a sua pesquisa colocá-la na ordem do dia compreender o que se passa hoje na sociedade burguesa nós precisamos de conhecer os seus elementos fundamentais o que eu estou dizendo aqui talvez de maneira muito educada é que ninguém pode se quiser compreender a sociedade burguesa hoje e suas perspectivas de desenvolvimento suas tendências de desenvolvimento ninguém pode fazer isso sem ler o capital isso pode parecer óbvio não é? o problema está aí por quê? porque Marx opera a crítica da economia política e nós estamos falando aqui da economia política clássica aquela aquela que vai se desenvolver até 1830 eu diria que seus pontos de referência maiores são Smith e Ricardo Marx vai operar a crítica da economia política primeiro com uma leitura imanente dos economistas políticos ou seja ele vai estudar exaustivamente os economistas políticos clássicos e não só os clássicos inclusive os menores aqueles que posteriormente ele chamará de vulgares ele terá um domínio da textualidade desses economistas que é um domínio a partir dos anos 50 assombroso eu lembro para vocês que ele começou a estudar economia política em janeiro de 1844 sob influência de Engels há um texto onde o Engels menciona isso e diz Marx não sabia nada de economia política em janeiro de 1844 se vocês pegam os cadernos de Paris se vocês pegam os manuscritos de Paris vocês verão que aí há o início de um estudo imanente tratando de apreender aquilo que era a estrutura do pensamento econômico político Marx vai desenvolver isso ao limite a partir dos anos 50 no exílio londrino e essa será uma constante do seu exame documental até as teorias da Marvalia na verdade o volume 4 do Capital então notem a crítica do Marx parte de 44 ao livro 4 do Capital que é produzido fundamentalmente entre 61 e 63 Marx parte do exame textual do que eu chamaria de leitura imanente dos clássicos e não só deles entretanto a crítica que ele elabora da economia política é uma crítica que é feita do exterior da economia política a crítica que ele elabora é uma crítica que tem claros substratos filosóficos quem quiser separar o Capital da filosofia de Marx estará cometendo erros grosseiros as categorias do Capital são categorias impensáveis se localizadas apenas no movimento teórico de Marx no campo estrito da economia política é nesse sentido que eu estou entendendo e formulando a ideia de uma crítica externa eu me permitiria chamar a atenção de vocês para o fato de que apesar dessa leitura imanente de Marx e é uma leitura que foi fundamental para o Marx categorias fundamentais que Marx vai recolher ele já as encontrou elaboradas categoria de propriedade a categoria de trabalho a categoria de mercadoria a categoria de produção de valor de preço de lucro de juro ele as tomou da sua leitura imanente da economia política entretanto categorias com as quais ele articulou uma crítica da economia política eram exteriores a ela lembremos apenas duas a categoria de totalidade e a categoria de mediação ele encontra essas categorias em nenhum dos clássicos nenhum onde é que ele encontra essas categorias na lógica hegeliana eu gosto muito de uma referência que para mim é central feita por lênin lênin como vocês sabem entre setembro e dezembro de 1914 lá no exílio suíço estudou exaustivamente a lógica de hegel exaustivamente e num certo passo dos seus cadernos sobre a dialética lênin anota o seguinte não se pode compreender plenamente o capital ele está se referindo a obra o capital de marx e particularmente o seu primeiro capítulo agora a gente sabe porque que o marx pediu para o kugelman falar para a mulher dele não começar pelo primeiro capítulo repito não se pode compreender plenamente o capital de marx e particularmente o seu primeiro capítulo sem ter estudado e compreendido toda isso é sublinhado no original toda a lógica de hegel eu vou repetir não se pode compreender plenamente o capital de marx e particularmente o seu primeiro capítulo sem ter estudado e compreendido toda a lógica de hegel cessa o sublinhado e conclui o meu camarada lênin portanto ele está escrevendo em 1914 portanto meio século depois de marx nenhum marxista o compreendeu lênin não é um irresponsável atenção lênin não é um irresponsável o mesmo lênin vai dizer mais adiante que é uma diferença substantiva entre marx e hegel hegel nos deu uma lógica diz ele marx nos deu a lógica do capital do capital não é o livro não do processo se eu avançar sobre isso e não vou ter tempo fica claro que marx é incômodo para nós marxistas porque o conhecimento do capital condição para dar prosseguimento à crítica marxiana da economia política no século 21 implica bem mais do que a sua leitura rigorosa implica a apropriação dos seus substratos necessariamente filosóficos não foi por acaso que eu me referi aqui ao Mandel antes de escrever o capitalismo tardio Mandel escreveu um belíssimo livro está aliás traduzido aqui no Brasil edição raríssima não sei se os editores não se preocupam em reeditá-la o título dela aqui no Brasil aliás é o título original francês é um livro de 1967 a formação do pensamento econômico de Marx de 1843 até a redação do Capital quem lê esse livro vai perceber o profundo conhecimento das categorias filosóficas apresentado por Mandel não falei por acaso no livro do Mesaros que é de formação um filósofo que debateu exaustivamente a relação Marx-Hegel dito de outra forma estou acabando já o incômodo permanente do Capital para os próprios marxistas é que ele exige um leitor capaz de fazer a crítica da economia política desde o exterior pelo menos a partir de supostos que não são os da economia política vale dizer um leitor que não é formado no quadro da contemporânea divisão sociotécnica do trabalho intelectual divisão crescentemente acentuada e que está chegando a extremos assombrosos divisão que mesmo afetando aqueles pensadores cujo horizonte não transcende a ordem do Capital é inteiramente funcional a sua ordem eu pediria a vocês não vou poder me alongar que comparem como é que na obra do Marx inclusive no Capital inclusive no Capital a arte as expressões artísticas são recorrentes isso é um problema dos marxistas contemporâneos um importante marxista norte-americano Frederick Jameson que escreveu um ensaio justamente famoso não é? pós-modernismo a lógica cultural do capitalismo tardio ensaio de 91 onde ele faz um esforço de procurar compreender a economia política contemporânea e ele vai usar a categoria de Capitalismo tardio do Mandel ele usa explicitamente a categoria num sentido que não é o do Mandel sobretudo a ideia de Capitalismo com a qual o Lucate trabalha nos anos 20 escuta isso não é um erro pessoal não é uma questão pessoal é uma mostra de que mesmo aqueles pensadores extremamente importantes e preparados sucumbem a dizer o seguinte olha aqui tem uma economia política aqui tem uma crítica cultural esse procedimento é inteiramente desconhecido do Marx para me expressar em termos curtos que a professora Tatiana já está me olhando ali duro dar conta do que é a nova processualidade do capital do capital processo social relação social o que eu chamo aqui de tarde capitalismo esse é o desafio dos marxistas hoje mas ele não exige só o domínio pleno da exposição do capital não te basta ler o capital mas demanda reclama a apropriação dos substratos que propiciaram a Marx o tratamento teórico metodológico de que a obra o capital é a objetivação esse é o permanente o primeiro permanente incômodo que nós marxistas temos pela frente o nosso incômodo não é a ausência de dados factuais sobre o capitalismo contemporâneo não é o reconhecimento de processos inéditos que nos levam a colocar em questão os limites da obra o capital o nosso problema é como para além da exposição do capital apreender os procedimentos teórico metodológicos de Marx isto só é possível com uma leitura de Marx que mobilize os conhecimentos do que hoje aparece como objeto privilegiado e autônomo das ciências sociais nós não podemos ter um olhar sociológico sobre Marx isso é tarefa dos sociólogos nós não temos que ter um olhar filosófico sobre a obra de Marx isso é tarefa dos filósofos a nossa leitura tem que ser uma leitura que recupere resgate reencontre a relação que Marx encontrou com a filosofia do seu tempo que era Hegel e com os autores clássicos e os processos fáticos histórico concretos que estavam se desenrolando fora disso eu estou convencido que os nossos conhecimentos serão muito pouco operativos no sentido em que Marx os visualizava instrumentalizar os trabalhadores para a revolução muito obrigado obrigada Zé Paula camarada pela sua disciplina para vocês verem como as pessoas implicam comigo eu sequer mostrei o cartãozinho por favor conclua Zé Paula olhei a gente continua então finalizando a nossa mesa com a fala do professor Marcelo Carcanholo breve apresentação professor Carcanholo é professor aqui da casa professor associado do Instituto de Economia da UF membro do NIEP Marx pesquisador do Núcleo de História Econômica da Dependência Latino-Americana da Federal do Rio Grande do Sul participa também do GT da Claxo sobre crise e economia mundial assim como o professor Zé Paula colaborador da ENF da Escola Nacional Florestan Fernandes e autor de inúmeros livros e artigos sobre economia política sobre economia marxista sobre desenvolvimento econômico e recentemente lançou um livro espanhol chamado Dependência Superexploitación do trabalho e crise una interpretación desde Marx e é isso vai lá Marcelo Obrigado Tati boa noite eu vou ter que me controlar hoje frear o meu carcanholismo como alguns chamam até não porque eu sou tímido embora também seja mas em respeito aos colegas tradutores então vou tentar falar devagar e me policiar embora a palavra seja horrorosa para minimizar o uso dos palavrões o que é típico do carcanholismo mas vamos ver bom para mim é um prazer enorme estar nessa mesa que é uma mesa composta por amigos José Paulo Tatiana Lutia que nos permite discutir como o João de certa forma adiantou na abertura do encontro do colóquio ontem que as duas primeiras mesas tratariam dos 150 anos da comemoração dos 150 anos do livro 1 do Capital e as duas seguintes tratariam dos 100 anos da revolução de outubro dependendo do calendário na verdade o que eu pretendo fazer aqui é tratar a questão proposta para a mesa o Capital a obra no século 21 permanente incômodo de cara eu sei que isso não tem eu não sou nenhum esteta professor Miguel Veda meus recursos literários são muito pobres eu vou meio que apresentar para vocês aqui um enredo policialesco um romance policial onde eu vou dizer já quem é o culpado vou dar resposta para a pergunta desde o início ou seja não tem muita graça por que que Marx reaparece Marx talvez seja do ponto de vista não só literário mas também do pensamento da história da humanidade o maior zumbi o que já mataram o Marx ele reaparece ele reaparece ele reaparece é um negócio impressionante dizem que gatos tem sete vidas ele deve ser um sei lá um felino reaparece reaparece é um chato está sempre ali inclusive para nós por que que ele reaparece com toda a força no século XXI em algum momento estourada a crise em 2007 estoura em 2007 mas depois se intensifica em 2008 eu não sei onde é que eu li isso era uma fonte razoavelmente crível o capital de Marx junto com a Bíblia e o Alcorão estava ali entre os mais vendidos no mundo e digamos que não é porque seja leitura fácil por que que Marx reaparece no século XXI eu vou dar a resposta e o resto da minha fala vai tentar justificar o porquê dessa resposta porque ele é Marx aqui representado na sua obra crítica da economia política estamos celebrando o livro 1 mas enfim é uma obra além de inacabada não se resume ao livro 1 porque ele é Marx com essa obra até hoje quem melhor entendeu o funcionamento do capitalismo isso não significa que ele seja infalível que ele tenha todas as respostas que a gente encontre nele inclusive visões do que ele lá no século XIX já sabia que ia ser o capitalismo no século XXI acho que esse tipo de interpretação não cabe mas ele é até hoje quem melhor entendeu o funcionamento do capitalismo tem uns loucos que acham que a gente não vive mais no capitalismo mas com esses eu não vou nem dialogar tá certo lugar de louco se bem que né bom é enfim não posso falar isso porque eu tô na minha casa então de repente no mínimo eu posso dizer que eu sei do que estou falando e basicamente eu considero que ele é até hoje quem melhor entendeu o funcionamento da sociedade capitalista e eu vou tentar justificar isso demonstrando duas coisas primeira delas que não é uma eventualidade que nos momentos de crise dessa sociedade que se explicitam no econômico mas não é só uma crise econômica as teorias que procuram entender essa sociedade também entram em crise não dão conta não é que elas deem conta antes mas é que nesses momentos essas limitações explicativas dessas teorias se explicitam desculpem a redundância da maneira mais explícita possível e segundo pretendo aqui também justificar a resposta de que ele é quem melhor entendeu o capitalismo até hoje mostrando pra vocês que ele explica embora não seja um visionário não seja um eu estou tentando evitar o pai galo e mãe dinar pra que os tradutores possam ele não tem uma bola de cristal lá no século XIX que sabia o que ia acontecer com o capitalismo no século XXI não faz o menor sentido mas mesmo assim Marx ainda nos permite a partir dele pra ser rigoroso compreender melhor do que outros outras tradições o funcionamento do capitalismo contemporâneo e inclusive a crise do capitalismo contemporâneo pela qual nós estamos passando até hoje começo portanto com o primeiro por que que a teoria social mas mais marcadamente econômica fica sem pai nem mãe desculpem tradutores explicita todas as suas falhas na compreensão do funcionamento do que é uma sociedade capitalista justamente nos momentos de crise e isso nós estamos vivendo de novo nas crises evidentemente as crises mais profundas mais estruturais tomando cuidado com o termo estrutural não tenho tempo pra trabalhar isso depois se vocês quiserem no debate a gente pode tratar disso estamos vivendo isso desde 2007 uma nova crise estrutural do capitalismo porque nessas crises se explicita o caráter cíclico do processo de acumulação de capital ou que em alguns momentos o Marx chamava de crises cíclicas o Marx descobriu fazia parte das leis gerais de funcionamento da economia capitalista sociedade capitalista a lei geral da acumulação capitalista concentração e centralização do capital com o crescimento da composição orgânica do capital em reprodução ampliada com a tendência a produzir o exército industrial de reserva mas ele se dá conta que essa tendência a reprodução ampliada não é para usar uma terminologia que os economistas talvez entendam melhor bem comportada economista adora dar nome complicado para essas coisas chama-se de steady state em economia ainda tem a coisa da língua dominante inglesa bem comportada na verdade essa reprodução ampliada se dá com idas e vindas portanto em ciclos assim funciona a economia capitalista não preciso gastar muito tempo para mostrar que assim funciona basta mencionar que as teorias mais conservadoras portanto mais opostas ao pensamento de Marx reconhecem isso um dos textos mais importantes de um teórico que ganhou o prêmio Nobel não quer dizer absolutamente nada isso né economia do que se chama macroeconomia novo ou clássico que há de mais talvez um dos mais conservadores que existe chamado Robert Lucas o texto dele chama Understanding Business Cycles não é uma pergunta é uma afirmação ele não entende business cycles mas enfim ele está reconhecendo que assim funciona uma economia capitalista o que que isso significa isso significa que se assim funciona a economia capitalista uma teoria que pretenda entender o capitalismo como ele é uma trajetória da acumulação de capital em ciclos tem que dar conta de três características primeira delas é o que costuma se chamar de processos cumulativos ou seja de tempos em tempos o capitalismo continua crescendo porque já estava com sinal contrário o capitalismo continua em crise porque já estava ou seja retomada uma fase de acumulação do capital ou entrando em crise demora algum tempo para que esse processo enfim transcorra ao longo do tempo essa primeira característica teoria econômica ou teoria social mas basicamente econômica dá conta bem tem melhores e piores mas para os economistas que estão na sala qualquer modelinho safado tosco pedestre enfim rudimentar que combine um multiplicador acelerador dá mais ou menos conta do assunto o problema é que não tem só uma característica tem uma segunda e é isso que as crises quando estouram explicitam para um teórico que está olhando para aquilo o capitalismo não cresce ad eternum os apologetas do capitalismo entram em parafernália quando aparecem as crises de tempos em tempos mas também vale para o lado contrário depois da crise não vem o socialismo assim inexoravelmente me lembro algumas vezes comecei a falar disso lá em 2006 10 anos fazer um NIEP 10 anos falando da crise alguns cantavam a internacional falando não daí não vem o comunismo porque sempre após esses processos cumulativos é justamente por isso que tem a trajetória cíclica ocorrem os pontos de inflexão ou rupturas depois de um certo determinado período de tempo que o capitalismo está em crescimento ele entra em crise e reverte depois de determinado período de tempo ele é em crise estagnação se recupera e retoma o processo de acumulação do capital ele tem essas legalidades o Marx vai descobrindo isso ao longo dos seus estudos sobre o funcionamento do capitalismo aí a teoria econômica já começa a ter problemas eu podia ficar aqui até amanhã contando coisas que parecem piada porque parecem a teoria econômica tentando dar conta desses pontos de inflexão ou de ruptura tem coisas assim as mais não tenho tanto tempo enfim piada fica para outro momento mas eu vou apenas ilustrar com o que a gente vive hoje na contemporaneidade as explicações mais tradicionais econômicas para a crise atual beiram a psicoterapia é um problema moral determinados indivíduos nos mercados financeiros por um problema de imoralidade amoralidade enfim aí depende um pouco do diagnóstico surtaram ou porque são tem um defeito de caráter digamos assim surtaram e ao surtarem provocaram as crises dos mercados financeiros que contaminaram todos os mercados portanto é um problema moral aliás tem até um nome disso em modelos é quando chama-se risco moral mora o hazard enfim dá rivotril para os caras e resolve política econômica resolve crise dando rivotril só para ilustrar o mais eu não estou dizendo que os caras não tenham não sejam imorais amorais até ser mas não é isso que faz com que o capitalismo entre em crise já é risível isso o problema é que tem uma terceira característica para você entender o fenômeno como ele é o capitalismo como o processo de acumulação do capital que ciclicamente bem que é e aí os tradutores vamos desculpar de novo o que eu normalmente chamo de efeito tostines tostines é o nome de um no Rio Biscoito no São Paulo Bolacha enfim de um salgadinho que tinha na sua propaganda no seu marketing na televisão o seguinte lema é uma pergunta mas dava a indicação do porquê que seria bom esse tipo de salgadinho era doce você via que eu nunca comia esse troço um snack qualquer tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais esse é o tostines o terceiro elemento que define que caracteriza o processo de acumulação de capital na sua crise cíclica é o efeito tostines ou seja o capitalismo entra em crise porque cresceu e volta a crescer porque entrou em crise você entende as crises do capitalismo pelas características que ele construiu social e historicamente não é o capitalismo sempre igual em todos os momentos históricos na fase imediatamente anterior e você entende a retomada do processo de acumulação do capital ou seja o capitalismo com uma nova historicidade nele dentro dele a partir de como ele saiu da sua última grande crise estrutural o que é que significa isso que qualquer tipo de pensamento que deliberadamente às vezes com vergonha às vezes não exclui de saída a dialética não dá para entender o fenômeno o fenômeno é em si dialético é contraditório portanto se você não entendê-lo a partir dessa sua lógica real concreta você não vai entendê-lo é por isso que nesses momentos a teoria social e a econômica entra em crise fica sem saber o que dizer e dá nessas bizarrias no estilo da amoralidade e imoralidade dos agentes econômicos que explicariam enfim as assimetrias de informação que explicam insuficiências de mercado e daí os problemas das crises bom daí eu já estou justificando o Marx o Marx teoria econômica não consegue lidar com o fenômeno antes de continuar eu preciso fazer uma advertência para que fique claro o que eu estou dizendo Marx não é um profeta das crises no sentido de que ele serve só para explicar as crises ou que explica as crises porque ele quer as crises porque daí vem a revolução Marx quer entender o funcionamento do capitalismo Marx serve para entender a partir dele como funciona o capitalismo nessa sua trajetória cíclica portanto na verdade eu costumo entender e assim explicar para os meus alunos que quando Marx está mencionando crise cíclica para caracterizar o capitalismo é quase um pleonasmo ele está dizendo que o capitalismo é a crise cíclica acumulação de capital e crise cíclica é a mesma coisa em níveis de abstração diferentes bom mas como Marx reaparece o eterno zumbi e aqui começam os problemas ou outro tipo de problema porque ele aparece na maior parte das vezes permeado pelo que eu chamo de no melhor dos casos ecletismo acrítico os teóricos se veem na obrigação ele acaba sendo inescapável nesses momentos talvez por isso venda tanto de voltar a Marx mas como ele volta aí eu elenquei aqui uma série certamente tem mais elementos vocês podem me ajudar a pensar primeiro com a compreensível necessária e recorrente necessidade de resgatar o pensamento dialético se volta a Hegel atenção fui bem rigoroso é compreensível e tem que ser assim porque a dialética é a forma com a qual a gente entende processos contraditórios processos movimento vir a ser isso é Hegel não estou dizendo que não é para voltar a Hegel mas com a desculpa de voltar a Hegel algumas interpretações desse ecletismo acrítico terminam por resgatar ou o idealismo ou o logicismo como se eu tivesse um sistema conceitual pré-estabelecido a priori onde a realidade tem que se encaixar o que é algo completamente estranho a Marx alguns desencambam numa filosofia da história em última instância numa teleologia daqui vem aquilo necessariamente eu não estou dizendo que Hegel faça isso mas é que alguns resgates com desculpa de voltar a Hegel acabam terminando aí e isso é completamente estranho a Marx alguns talvez até pior até com a desculpa de voltar a Hegel voltam um pouco mas ainda acabam voltando ao moralismo kantiano e terminam fazendo uma crítica moralista do capitalismo como se fosse a novela das seis mauzinhos contra bonzinhos nós somos os bonzinhos a classe trabalhadora a classe operária os capitalistas são os mauzinhos filhos da puta tem problema de caráter portanto desculpem os tradutores escapou o primeiro palavrão a crítica de Marx ao capitalismo não é uma crítica moralista é claro que tem um componente moral mas não é a partir do moralismo que ele faz a crítica ao capitalismo também tem o resgate weberiano autores que se vêem na obrigação de resgatar Marx mas quando vão resgatar Marx aí você vai ver nas suas análises a categoria central não é o capital enquanto uma relação social compra e venda da força de trabalho portanto uma relação social entre classe trabalhadora e classe capitalista a categoria central deles é nação como se fosse uma entidade abstrata tipicamente weberiano acima da sociedade impermeável as contradições sociais que caracterizam essa sociedade e fosse ainda tivesse um dispositivo de uma racionalidade instrumental burocrática que permite antever para onde temos que ir e implementa políticas econômicas para onde iremos desde que os elejamos não vou citar nomes portanto um weberiano avon lalete com a categoria central nação não se fala em classes sociais e chega-se chega-se ao ponto de se falar em hegemonia coitado do Gramsci entre estados e não tem classe social o que para mim é uma bizarria também tem os keynesianos avon laleta que leem Marx como se ele fosse mais um antes do Keynes o Keynes o supera nesse sentido um teórico da insuficiência da demanda efetiva que explica a natureza inerentemente instável do capitalismo mas que a partir dele nos permite pensar numa política econômica redentora redentora da minha lavra eles usam esse termo do plano político isso descamba num reformismo que eu não preciso aqui explicar para vocês ou seja uma crítica dentro do capitalismo isso também é completamente estranho a Marx outros acham que Marx é um ricardiano e menor entendem a lei do valor do aspecto puramente economicista entendem no valor apenas algo que é igual ao preço portanto entendem apenas a sua determinação quantitativa em última instância preço e valor são a mesma coisa tanto são a mesma coisa que eu tenho que passar a minha vida estudando álgebra matricial para transformar um sistema de valores num sistema de preços como o Fred nos mostrou ontem isso é típico de ricardiano do ponto de vista político o Ricardo já avisava aliás curioso ninguém lembra disso os princípios de economia política e tributação também estão comemorando 200 anos porque será que ninguém lembra disso aqui na UF no NIEP eu entendo mas não vou mencionar nomes em outros lugares não tem essa comemoração ele nos avisa lá que não é objeto da economia política o processo de produção o objeto da economia política é a distribuição e vai lá com essa teoria conservadora os ricardianos de esquerda que usar e não são bobos tem argumentos importantes radicalizam na crítica o processo de distribuição luta de classes na distribuição temos que brigar pelo excedente pelo valor produzido e não mencionam porque não é objeto da economia política é algo quase tecnológico o processo de produção como se o processo de produção não estivesse permeado e mais determinasse a própria distribuição por causa do seu caráter inexoravelmente mediado pelas relações sociais de produção não é uma mera tecnologia Marx não era um ricardiano menor e ontem preparando isso aqui eu lembrei de mais um prometo que termina aqui Marx tampouco era um schumpeteriano avon la letra que percebe a dinâmica do padrão de concorrência entre os capitais que os força a aumentar a produtividade e com isso inovar inventar desenvolver as forças produtivas e portanto o caráter positivo do capitalismo coisa que o Schumpeter tanto adorava embora Marx descubra isso o Schumpeter use e não cita ainda tem as conclusões que derivam disso ou seja o caráter meramente positivo do desenvolvimento das forças produtivas sem nenhuma dialética sem nenhuma contradição é completamente estranho a Marx de tudo isso o que eu posso concluir? algo que eu acho que se a gente conversar com a Júlia ela entende facinho muito melhor que os economistas Marx não é Hegel não é Kant não é Weber não é Keynes não é Ricardo não é Schumpeter Marx é pasmem Marx a Júlia entende isso facinho Marx é Marx não precisa nem saber dialética lógica formal simples Marx é Marx por que que eu estou utilizando isso? porque aqui eu estou tentando encaminhar para como deve aparecer o Marx como temos que resgatá-lo criticamente sem achar que ele é suficiente embora seja necessário para entender a nossa realidade contemporânea porque eu acho que Marx deve aparecer como ele é como Marx com todas as suas possibilidades grandes mais limitações o problema acho eu é que Marx continua sendo e não estou falando dos seus detratores dos inimigos do MBL esses não vão entender nunca Marx nem querem estou falando da gente do nosso incômodo Marx continua embora venda tanto quanto ao Corão e a Bíblia um profundo desconhecido para aqueles que tem tempo estômago porque tem hora que vamos confessar Zé Paulo é complicado paciência talvez nada mais do que fazer é possível eu acho que essa categoria eu mesmo não vivencio mais é começarem a ler Marx o capital isso que a gente está comemorando aqui 150 anos mas também livros 2 e 3 vai se surpreender com o Marx talvez não o reconheça porque o Marx é muitas vezes aspas facilitado para os nossos inclusive desculpem a redundância por obras pretensamente facilitadoras há ruins há muito ruins há mais ou menos mas Marx continua um profundo desconhecido poderia ficar aqui até semana que vem ilustrando isso ao longo de todo o capital livro 1, 2 e 3 vou citar apenas um alguns exemplos primeiro deles o objetivo da obra qual é o objetivo de Marx ao escrever o capital a obra alguns podem dizer porra entender o capitalismo ou o modo de produção capitalista está bem mas dessa obviedade já decorre uma coisa que eu vou não vou explicar mas vou mencionar de maneira burlesca digamos assim desculpe nosso tradutor se o objetivo da obra de Marx é entender o modo de produção capitalista o seu objeto é o capitalismo talvez não esses termos o modo de produção capitalista não é do capítulo 1 é desde a orelha do livro tem interpretações do capital que às vezes acham que em alguns momentos da exposição Marx está tratando de épocas não capitalistas históricas isso é estranho a Marx eu não estou dizendo que não existem interpretações possíveis de Marx existem várias e às vezes opostas contraditórias e é bom que tenha mas é que tem coisas que vocês nunca vão encontrar em Marx o processo de produção mercantil simples não está lá ele fala da circulação simples de mercadorias mas não como uma época histórica pré-capitalista como uma forma de inserção social que está presente no capitalismo alguns indivíduos a percorrem cotidianamente e é o pressuposto pressuposto no sentido lógico dialético inclusive hegeliano da circulação capitalista e mercadorias que está contida ou melhor que contém a circulação simples de mercadorias para citar um exemplo o subtítulo do livro crítica da economia política todo mundo conhece mas o que significa esse troço a interpretação mais comum é como se fosse mais uma crítica de ideias meramente também é Marx está ali criticando a economia política que era o termo com o qual se denominava a época essa famigerada lúgubre e às vezes rudimentar na maior parte às vezes ciência econômica talvez mais hoje do que antes é sim uma crítica da economia política clássica e vulgar embora ainda uma crítica rudimentar porque o Marx não teve tempo em vida de ver tudo que deveio isso mas notem que se Marx é Marx mais uma crítica meramente de ideias é algo estranho a ele não é um embate entre sistemas ideais entre sistemas conceituais ele não é um hegeliano de esquerda já tinha acertado essa conta há muito tempo lá atrás portanto se o capital é uma crítica da economia política como uma crítica da ciência ou da teoria econômica ou da teoria social com base na economia que procura entender aquele sistema social capitalismo para Marx Marx isso só pode ser tirando os loucos se o próprio modo de produção capitalista se a realidade social capitalista assim se lhes apresentar eles não dizem aquilo porque são os cretinos porque são os burros porque são existem cretinos burros e sacanas tem mas dos que a gente está falando eles perceberam no capitalismo aquilo tá formas aparentes e tal mas faz parte do capitalismo as formas aparentes dele mesmo o capitalismo assim se lhes apresentou portanto crítica da economia política só pode ser crítica das ideias sobre essa realidade social se antes disso for uma crítica da própria realidade social que permite de si mesmo essas ideias uma crítica da realidade social capitalista e eu ainda me arvoro a um terceiro sentido de crítica da economia política uma crítica a forma como essas teorias sociais interpretam essa realidade capitalista e a forma via de regra uns mais outros menos é a forma economicista curioso Marx é reiteradamente criticado por ser economicista quando na verdade o que ele está fazendo é justamente uma crítica a forma economicista que a ciência econômica explica o capitalismo e de novo cuidado não porque seja uma sacanagem porque o capitalismo é ele economicista as relações sociais do capitalismo são todas elas permeadas direta ou indiretamente pela compra e venda de mercadorias portanto são intermediadas pelo processo econômico por isso que a lei do valor a teoria do valor é tão importante para a explicação fundante base nuclear do que é o capitalismo ainda sobre o objeto da obra o modo de produção capitalista que é objeto desde o começo o que ele procura identificar ali eu costumo brincar eu tenho que ganhar tempo que o Marx ali até porque ele não podia apenas podia ilustrar o seu argumento com o que ele conhecia da realidade social e concreta na época com o que ele estava vendo e descobrindo inclusive com o passar do tempo de outras realidades sociais históricas onde o capitalismo estava entrando ou já estava enfim depois veio a ser conhecido como desenvolvimento desigual mas o que eu quero dizer é o seguinte o que o Marx ali identifica no capital e é por isso que ele nos é útil até hoje é o que eu chamo de substantivo você não procure no capital obra os adjetivos ou as adjetivações as qualificações você não vai encontrar no capital o capitalismo brasileiro do século XXI porque não podia você não vai encontrar no capital o capitalismo da Europa do segundo pós-guerra não está ali o que é que está ali e é comum a todos esses períodos históricos e a esses espaços o substantivo capitalismo Marx foi quem melhor o que não significa que seja infalível que não tenha problemas foi quem melhor conseguiu descobrir o que ele chama de leis tendenciais de funcionamento do que é um sistema social capitalista sabendo o que significa a lei de tendência não é uma legalidade no sentido tradicional ser então tosco linear direto teleológico determinístico está sujeito à dialética da casualidade está sujeito a épocas sociais históricas espaços específicos ou seja as leis de tendência se manifestam em distintas conjunturas por causa dessas distintas conjunturas em distintos momentos sociais históricos ou seja ele inclusive sinaliza em poucos pontos para além da historicidade do capitalismo começo e quiçá talvez torçamos não sei um fim ele também nos identifica distintas historicidades no capitalismo ou seja aquelas leis de tendência se manifestam diferentemente às vezes inclusive na aparência como se negassem a lei um positivista não vai entender isso nunca mas enfim asal dele eu não vou ficar né são leis de tendência outro comentário sobre o objeto não é um manual você não vai encontrar no capital obra o capítulo das crises todo mundo fala do capítulo 15 não o capítulo do dinheiro o capítulo você não vai encontrar isso por que não? porque o objeto é sempre o mesmo o capital o sistema social o capitalismo mas do livro um em diante sujeito a algumas flutuações de suas determinações mais abstrata para cada vez mais ele mesmo com determinações mais concretas e não porque ele é um gênio embora ele seja e descobriu o abstrato olhando para o céu ele pesquisou ele estudou ele foi no concreto e descobriu por trás do concreto aquelas determinações mais abstratas desculpem o filosofismo aqui o professor Maurício me ajuda depois esse foi o caso é o tempo né professor José Paulo mas eu tenho que falar disso outro sintoma de como Marx é profundamente desconhecido os subtítulos dos três livros do capital invariavelmente na maior parte das vezes as pessoas acham que o livro um é sobre o processo de produção ponto não é o processo de produção do capital é como o capital se põe como ele se determina e no por-se no determinar se está a produção de mercadorias sim inclusive na sua instância da essência mas está também a circulação da mercadorias que é o termo que o Marx usa para mercado é muito conhecida a passagem no capítulo 4 do livro 1 onde o Marx nos diz que o mais valor portanto o capital se origina e não se origina na circulação ao mesmo tempo as pessoas não levam isso a sério acham que é um devaneio talvez é como o capital se põe como ele se apresenta como ele se determina e o final do livro 1 é brilhante porque a última sessão a acumulação do capital o Marx nos mostra que aquilo que é pressuposto para o capital fazer o que ele faz ou seja por-se é posto por ele mesmo é o sonho do capital começo e fim sentido dele mesmo é o capital narciso livro 2 o processo de circulação não é o processo de circulação de mercadorias mercado compra e venda o processo de circulação do capital é aquilo do livro 1 em movimento é aquilo que estava posto sempre vindo a ser e vindo a ser o que estava posto nada mais hegeliano do que isso a ciência da lógica mas a dialética da realidade concreta enfim o livro 3 não é propriamente uma síntese dos dois livros o Fred já nos comentou algo ontem sobre isso se trata das formas concretas está nos primeiros parágrafos do capítulo 1 do livro 3 preço de custo e lucro as formas concretas como aparecem e portanto ao aparecerem permitem aos indivíduos no seu reproduzir cotidiano enxergarem isso interpretarem das suas formas permeado por luta de classes por classes sociais e reproduzirem essa legalidade no cotidiano mesmo que às vezes não o saibam está escrito é textual lá acho que o terceiro parágrafo do capítulo 1 do livro 3 enfim o tempo está acabando vou concluir com o seguinte fiquei devendo o capitalismo contemporâneo se fez sentido o que eu falei no começo isso significa que a crise do capitalismo contemporâneo a gente vai entender nas características do capitalismo contemporâneo que se construiu antes dessa crise e esse capitalismo contemporâneo vai se entender da forma como o capitalismo respondeu a sua própria crise última não esta penúltima lá de meado dos anos 60 virada para os anos 70 eu não vou voltar até o australopitecos nem nada disso não basta para mim dizer o seguinte qualquer que seja a forma social concreta histórica específica e o específico é importante inclusive do ponto de vista político que o capital utilize para sair da sua crise sempre se dá da seguinte maneira as crises acontecem porque foi superproduzido a tensão capital não confundam conteúdo com forma mercadoria dinheiro e produção são formas desse conteúdo capital seção 1 do livro 2 portanto o capital vai sair da sua crise se de duas uma deixar o mercado funcionar e desvalorizar esse capital superproduzido e ou pode ser uma combinação de duas coisas encontrar reencontrar descobrir ou recriar espaços de valorização para esse capital acumulado em excesso é assim que o capitalismo está tentando sair da sua crise hoje não é uma eventualidade histórica que junto com os ajustes fiscais que é meramente para ganhar tempo para o estado poder se endividar atuar nos mercados para que essa massa de capital fictício não tive tempo de explicar mas vocês já me conhecem sabem que eu falo disso toda hora não se desvalorize mas o que importa não é o ganhar tempo com ajuste fiscal é o que vem junto porque que voltou a baila a agenda da saída capitalista para a sua crise as reformas estruturais reforma trabalhista reforma da previdência porque o capital precisa sempre para sair das suas crises estruturais encontrar espaços de valorização para aquele capital que foi superproduzido meu tempo acabou concluo dizendo o seguinte percebam fui rápido ao final mas a partir de Marx é possível explicar e de maneira coerente densa rigorosa o capitalismo contemporâneo a crise do capitalismo contemporâneo e as formas que o capital hoje contemporaneamente conjunturalmente está utilizando para sair da sua crise isso faz com que Marx seja alguns o fazem de maneira envergonhada inescapável para todos nem que seja mencioná-lo mas por que ele é incômodo para muitos porque o objetivo de Marx é entender esse capitalismo em momentos históricos específicos no que nós estamos vivendo é tarefa nossa entendê-lo também para atuarmos sobre ele mas não meramente para entendê-lo para transformá-lo entendimento desse objeto sistema social capitalista sem ter como objetivo sua transformação revolucionária é o que faz de Marx um incômodo para muitos muito obrigado obrigada obrigada Marcelo continuamos agora com o debate as perguntas e intervenções que vocês desejarem fazer vocês podem ficar à vontade para fazer intervenção aqui na frente com o microfone tradutor vai traduzir a pergunta de vocês caso seja professora Lutia pode vir por favor boa noite a todos eu tenho lado se vai a Hegel e não se volta mais de outro porque no Marx isso já é suficiente já tem um acúmulo sobre ele que não torna isso desnecessário a segunda questão o Marcelo tocou um pouco nisso embora não tenha mencionado o termo porque ainda é dado pouca ênfase na crítica do Marx ao fetichismo quando se menciona a crítica da economia política o capital inclusive a dimensão da mistificação que foi o que o Marcelo falou um pouco e a outra é o Marx quando tem uma carta eu acho que ele diz que que ele vai começar a redação dos Grunders os fundamentos da crítica da economia política quando ele vê que está para sair um dilúvio que seria a crise e aí ele fez esse retorno para tentar elaborar alguma coisa para ajudar quais seriam então os desafios hoje embora a crise já tenha estourado mas ela ainda permanece a tarefa atual da crítica da economia política para enfrentar esse dilúvio que já já aconteceu cadê a arca de Noé né boa noite obrigada por todas as falas eu tenho uma pergunta para a Lutia sobre um ponto que você falou que muito dos pacotes de austeridade das reformas da previdência que a gente vive hoje no capitalismo e isso se reflete mundialmente em um país ou em outro você disse que isso está muito ligado a crise que emergiu na década de 70 aí eu fiquei pensando eu não sei se você tem algo a comentar sobre isso se não está muito mais ligado na verdade principalmente nos países centrais essa pressão nos salários e nas condições dos trabalhadores com a economia chinesa muito mais do que talvez a crise da década de 70 como uma pressão no mercado de trabalho inclusive na Europa com o crescimento da economia chinesa e as mercadorias entrando as mercadorias chinesas entrando no mercado mundial com bastante agressividade e a custos muito mais baixos boa noite a minha pergunta vai para a mesa quem puder me responder em uma conversa recente com a professora Virginia Fontes ouvi ela dizer sobre um fenômeno que ela chamou de uberização do trabalho sem maiores pretensões minhas de explicar o que ela quis dizer ela basicamente discutia uma das coisas que seria uma mudança no trabalho em relação capital e trabalho e muitas vezes se critica de maneira como é que eu posso dizer pouco acurada Marx falando que o mundo do trabalho mudou e que a obra não mais tem aplicação por causa dessa suposta mudança no mundo do trabalho em que medida ocorreram reais mudanças no mundo do trabalho que necessitam que o capital volte a incomodar ainda mais para ser repensada o mundo do trabalho em que medida essas mudanças são reais e que outros fenômenos como o que ela chamou de uberização do trabalho podem ser descritos que outros fenômenos novos ou seminovos pode se registrar aí no século XXI a gente vai fazer um bloquinho de quatro perguntas com a Raquel nós fechamos quatro intervenções e aí a mesa responde e depois se a gente ainda tiver um tempinho adicional a gente faz mais um bloquinho de perguntas tá bom? eu queria fazer um comentário muito curto ao trabalho maravilhoso da Lucia e uma questão no fim o comentário curto é que eu estudei os programas sociais focalizados em Portugal e segundo ano a teoria do empobrecimento em Portugal 47% da população é pobre depois das transferências sociais passa a 18% em Berlim 17% da população vive diretamente do Artsphere de programas sociais compensatórios e o último dado que eu consultei da União Europeia em programas sociais focalizados que não são o Estado Social o Estado Social eleva o salário a assistência social é gestão da competição salarial rebaixa o salário gasta-se neste momento na União Europeia entre 1.4% a 2.5% do PIB só em compensações aos salários aos salários que não garantem a reprodução da força de trabalho na Europa e a minha pergunta é sobre a questão da imigração eu depois se os tradutores me permitem se houver alguma dúvida porque ela é uma pergunta muito delicada e ontem eu fui um bocadinho perdida na tradução hoje não posso mesmo para não ser confundida com posições de direita a extrema direita na Europa diz emigrantes não vão para a vossa casa é xenófoba essa posição mas a posição da maioria da esquerda é uma posição liberal é a defesa da livre circulação e isso é estranho ao movimento operário foram citados aqui os documentos da Associação Internacional dos Trabalhadores em que era normal os trabalhadores transferirem dinheiro de um país para o outro inclusive é de países ricos para países mais pobres em greve mas não aceitar trabalhadores e imigrantes que viessem a ganhar menos porque isso faz parte do controle dos fatores de trabalho pelos trabalhadores então eu acho que a social democracia e o reformismo têm levado os trabalhadores para o colo da extrema direita ao lhes dizer que há duas opções a primeira é a xenofobia a segunda é a livre circulação ora nós não tratamos os trabalhadores como mercadoria de livre circulação então o meu ponto é por que os trabalhadores não deveriam controlar os fatores de trabalho incluindo a força de trabalho na Associação Internacional da Associação Internacional da Associação Internacional da Associação Internacional sorry desculpa eu vou traduzir se me permitem se você me permitiu porque é uma pergunta muito delicada a esquerda direita vá para casa você é outra etnia de trabalhadores ou o que quer mas a esquerda a maior parte da esquerda apoia a ideia da circulação livre da trabalho e isso é estranho para o movimento de trabalho no início o movimento internacional internacional o movimento internacional o que foi parte da Associação Internacional Internacional Associação Internacional foi que os trabalhadores do atribuir para outros trabalhadores em outros países ou que eles transferam dinheiro mas eles não permitem os trabalhadores de entrar em ganhar menos e se você perceber por exemplo eu assisti atribui aqui na Universidade Federal Fulminense porque há o Andes que é uma boa união de professores que estão contra contrata trabalho precarioso e os trabalhadores fixados estão contra contra trabalho precarioso mas eles não permitem entrar trabalho precarioso só porque estamos isso é uma abordagem absoluta liberais que na minha opinião trouxeram a classe trabalhadora com um contrato para não todos porque a maioria não apoia o extremo direito infelizmente mas pelo menos para abstenção ou não suportar ideias muito obrigado muito muito a pergunta do Natan que foi dirigida a minha era acerca da validez hoje da observação do apontamento leniniano e que sem Hegel ou não se entende o capital eu estou convencido que isso é absolutamente importante ainda hoje e vigente o Marcelo falou aqui no desconhecimento do Marx a leitura do Marx é uma leitura absolutamente surpreendente se você lê Marx com atenção o que que ressalta eu quero ficar no capital para a gente não ir muito longe ressalta uma riqueza categorial absolutamente insuperável e sequer comparável aos seus predecessores e aos seus sucessores impressionante a riqueza categorial do capital e a obra o capital é riquíssima com o seu arsenal de categorias porque Marx foi muito fiel ao seu objeto a complexidade do objeto e a concreticidade do objeto lhe permite recolher aquilo que é da ordem da realidade categorias ontológicas e trazê-las ao plano cognitivo como categorias reflexivas eu gostaria de chamar atenção para isso antes de Marx ao tempo de Marx e depois de Marx nenhum crítico da economia política inclusive aqueles vinculados à tradição marxista foram capazes de descobrir e da forma a um arsenal de categorias que evidentemente nos bons e nos mais manuais não comparecem é preciso ressaltar esse caráter de riqueza categorial do capital mas isso é impossível de ser articulado sem a leitura da lógica de Hegel eu quero dizer aqui que da mesma maneira que se falsifica se deforma e não se entende Marx faz-se o mesmo com relação a Hegel mas não há dúvida nenhuma Marx não é Hegel atenção aliás ele fez questão várias vezes textual diz olha o meu método não é o de Hegel a minha coisa é outra mas sem e eu estou centrando isso na lógica do Hegel porque a lembrança do Natan é a passagem do Lenin que é específica mas não vale só para a lógica do Hegel eu quero lembrar que o trato de Marx com a categoria trabalho tem muito a ver com a fenomenologia do espírito atenção para isso então eu diria é claro que ninguém para ler e explorar o capital tem que ser especialista em Hegel não é isso que eu quis dizer e muito menos o Lenin mas se você não incorpora que há uma relação estreita entre o capital e Hegel você vai perder a substancialidade e a substantividade do capital olha não é por acaso não é por acaso que o Marx está documentado isso não é interpretação não o Marx no final dos anos 50 e quando ele estava redigindo você sabe que a redação do capital um tal como nós a conhecemos ela é de janeiro de 65 e em diante Marx escreve para um correspondente seu e diz olha na hora de folga você dá uma lida na estética do Hegel atenção na estética do Hegel é espantoso esse é o texto do Marx é espantoso como a gente aprende é que no fundo Natan está em questão algo que foi tocado rapidamente pelo Marcelo ainda que reiteradamente o problema é a tal da dialética eu morro de medo de falar essa palavra né o dialético é um negócio na boca de marxista meio como uma cumba né resolve tudo vamos ver se encerro não posso ficar falando muito lendo um trechinho do Marx 30 anos antes de publicar o Capital Marx tinha se transferido da Universidade de Bonn para a Universidade de Berlim estamos em novembro de 1837 e ele está escrevendo para o pai o que ele não fez ele tinha se proposto escrever uma filosofia do direito ele diz olha escrevi quase 300 páginas mas larguei olha o que que esse cara no dia 10 de novembro de 37 quero lembrar para vocês que ele nasceu em 1818 ele ainda não tinha 20 anos olha o que ele escreve isso é um texto do jovem Marx eu acho isso aqui uma delícia porque ajuda a iluminar ele explica para o pai porque que ele abandonou o projeto dele da filosofia do direito no meu estudo tudo assumia a forma não científica atenção não científica do dogmatismo matemático no qual espírito gira em torno da coisa tangenciando-a aqui e acolá sem que a própria coisa se desenvolva como algo rico e vivo antes apresentando-se previamente como um obstáculo para apreender a verdade o triângulo deixa que o matemático construa e o demonstre como uma pura representação no interior do espaço sem chegar a desenvolver-se sob outras formas pois para que adquira outras posições há que relacioná-lo com outras coisas e então vemos como isso dá diferentes resultados em comparação ao já exposto e põe diferentes relações e verdades tudo no plural diferentes relações e verdades agora por favor atentem para a frase final mas na expressão aquelas eram as características do estudo que ele abandonou mas na expressão concreta de um mundo de pensamentos vivos como o direito o estado a natureza toda a filosofia é necessário deter-se para auscultar o próprio objeto em seu desenvolvimento sem pôr-se a inserir nele classificações arbitrárias mas deixando que a razão mesma da coisa siga seu curso contraditório e encontre em si mesma a sua própria unidade isso ele está escrevendo em 1837 ele está falando o que? eu não tenho que interpretar a coisa ele aqui chama de coisa qual é a coisa do capital? é o modo de produção capitalista ele se deteve ao escultá-lo e o que ele expõe no capital é o próprio devir da coisa por que que é difícil para isso tem que voltar a regra por que que é difícil o capital? por que que é dificílima a leitura do capital? porque as pessoas querem definições elas não querem isso por acaso há uma formatação mental e cultural posta pela nossa sociabilidade numa sociedade da compra e da venda onde a positividade do real que não é a realidade do real ganha uma autonomia enorme ler o capital é dificílimo eu fico espantado já ficava a passagem quando eu comecei a ler lá tem muitos anos isso eu disse eu sou muito burro eu não consigo entender a passagem a transição a conexão em Marx não há definições definições quando Marx afirma capital não é uma coisa é uma relação social isso não é definição de capital isso é uma determinação do capital a grandeza da obra já no seu livro um é a extraordinária capacidade de articular as determinações encontradas na pesquisa numa totalidade que é universalizante mas escuta essa linguagem só penetra nela só a desvenda um leitor de Hegel Natan sem Hegel Marx não existiria sem a fenomenologia do espírito sem a grande lógica o capital não existiria e a gente pode mostrar isso textualmente passo a passo pensei por exemplo na fenomenologia do espírito a negação da condição do escravo passa passa por onde não passa pelo amo passa pelo servo a possibilidade da supressão da ordem burguesa não passa pelo burguês Marx não achava que o proletariado era bonzinho não mas era a única classe para a qual a supressão da ordem do capital se apresentava como condição para a sua emancipação então eu não tenho dúvida em dizer claramente sem Hegel Marx não existiria Marx é Hegel? não não tem aí uma perspectiva de classe diferente uma perspectiva de classe que vai determinar toda uma série de implicações teóricas eu juro que eu vou passar aqui para o todo mundo que leu o capital fica fascinado com uma categoria descoberta e formulada por Marx que é a distinção entre capital variável e capital constante isso não existe na economia clássica atenção isso não existe na economia clássica essa distinção é uma distinção teórica de Marx é uma distinção revolucionária do ponto de vista teórico ela só podia ser feita por quem tinha uma perspectiva de classe que era a dos trabalhadores mas isso tem implicações teóricas para pensar a dinâmica do capitalismo sem Hegel meu amigo isso não existiria eu não preciso a tradução para mim ok então Janaína sobre a austeridade sim eu concordi que para entender austeridade nós precisamos olhar para mais para a transformação na nível e a generalização da competição não só da China mas também de outros países emergentes. E, por um lado, temos esses fatores para tomar em conta. Por outro lado, eu também acredito que há uma crise persistente de profissão que começou nos anos 70 e não foi aberto. Então, eu acho que ainda, para entender a austeridade hoje, nós também precisamos olhar para as transformações que foram levadas depois da crise dos anos 70. Por que precisamos olhar para Marx para entender os mudanços no mercado laboral? Eu acho que o primeiro ponto é que Marx nos ajudou a olhar e olhar para as formas de extrema exploitação, como um-call work, on-demand work, zero-hour contracts, extremamente precariam formas de emprego, não como um fenômeno isolado, como acho que muitos autores, muitos escolas têm tendência a fazer, mas para olhar os interligamentos entre essas formas de emprego e a totalidade do mercado laboral. E, por exemplo, quando houve a debate sobre precariedade e precariedade de emprego, alguns escolas tendem a ver isso como algo que foi completamente, como dizer, diferente de relação entre permanente trabalhadores. E o que eu acho que a current crise tem mostrado, mesmo em Europa, é que esses, realmente, boundaries entre formas de emprego são realmente bastante blurred. E o que nós temos visto é a generalização da precariedade que também tem afectado a so-called permanente trabalhadores. Nós tivemos directos ataques em combinação de combinação e uma espécie de precariedade que tem afectado os trabalhadores com diferentes relações diferentes e relacionamentos. Então, isso é uma coisa que eu acho que Marx é útil para. A segunda coisa é é olhar para o interrelacionamento entre as relações de emprego e as relações de trabalho. E como a precariedade e individualização das relações de emprego por, basicamente, fortificando o trabalho organizado e as respostas de trabalhadores é realmente possível para aumentar a exploração em trabalho. Então, em termos de como, concretamente, isso afeta o tempo de trabalho, intensidade de trabalho, dignidade de trabalho, violência, e outros aspectos que precisamos que precisamos de atenção. Então, eu acho que essas são algumas das razões que a Marxist approach é útil para entender a transformação. E sobre a migração questão, eu acho que é uma questão importante, eu acho que é uma questão crucial. questão. O que eu diria é que imigração restrições não stop imigração porque imigração é um estrutural problem não, 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 é um é um problema, mas é um processo que leva a transformação de sociedade, que não, é um potencial positivo for o movimento e o que eu diria é que restrição em migração, não, 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 acceptor lower conditions so by advocating restrictions I think that mmm that so yeah 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 so yes because what we we see today is that many left is actually are leading towards accepting restrictions right or or the idea itself that migration is the problem I think that on the what I mean Marxist approach in my view towards the Irish issue was to combine the critique of imperialism and the support for anti-imperialist struggles and the critique of our system of domination on dependent economies with the struggle for immigrant rights and equality and so I think that it's not possible simply to you're right that simply advocating free movement can actually lend support to the liberal position but what Marx is saying about Ireland is that only by basically putting in question the the system that force people forces people to leave their country either for economic reasons or political reasons and basically supporting struggles against this system abroad and at home is it possible to to give real solidarity and create working-class unity at the national level and without that I think that it's impossible basically to organize a real resistance because as he says this is actually the reason why the working class is unable to resist the capitalist offense is because is actually unable to overcome racism and so racism becomes really the the main issue for Marx that is making it impossible for workers to achieve unity and so basically anti-imperialism becomes the condition for the strengthening and the kind of the growth of the labor movement at the national level so I think that only this kind of position can can inform a real kind of class solidarity and solidarity building and kind of can yes can give strength to the struggles the to restrictive well we have to be telegraphic of this it's that Tati well then I mean it's well rapid Nathan to understand Marx is a condition necessary but not enough to understand Hegel I'm trying to phrase myself eu vou refrasear de outra maneira eu tenho dúvidas nessa forma de dizer sem dialética não se entende Marx isso aí eu estou a questão que fica é será que a única maneira de entender o que é dialética é entendendo lendo e entendendo Hegel eu não estou dizendo que não sirva pode ser que sim mas eu tenho uma pista para isso talvez para tentar justificar a minha própria é a dialética não é uma lógica em si para Marx aqui pairando uma subjetividade o objeto é dialético portanto talvez mera pista uma maneira de entender o processo dialético, o modo de produção capitalista é entrando com as quatro patas no próprio capitalismo entendendo como ele é talvez dê para entender a característica dialética o processo dialético do capitalismo estudando a própria realidade concreta o capitalismo a partir de como ela é de peito aberto sem medo de da sua complexidade das suas contradições das suas idas e vindas é uma pista segunda coisa rápida por que que se dá pouca ênfase ao fetichismo aqui é ficamos 120 horas discutindo mas a minha pista no meu campo de na minha parte lá da divisão sociotécnica eu diria que o seguinte a culpa é não do Ricardo Ricardo não tem culpa disso mas o fato de que vários marxistas quando vão olhar a teoria do valor portanto o que eles chamam de economia de Marx o leem com óculos de Ricardo e com óculos de Ricardo o valor é um mero preço uma mera determinação quantitativa quando na verdade para Marx valor é a relação social estranhada porque é intermediada pela compra e venda de mercadoria segundo seus valores a lei do valor a troca de equivalentes então essa é a minha pista do porquê que não se dá muita ênfase ao fetichismo por uma incompreensão do que significa valor e o que que é valor é o dinheiro mais abstrato e o que é o dinheiro é o capital mais abstrato em última instância por incompreensão do próprio capitalismo para ser telegráfico tarefa atual da crítica da economia política os três sentidos da crítica da economia política no nosso tempo fazer uma crítica da realidade capitalista dos tempos que vivemos do capitalismo contemporâneo do que ele é da sua crise e das maneiras como ele está tentando em alguns momentos até parece que está conseguindo sair da sua crise porque isso nos permite inclusive fazer a crítica das apreensões teóricas que legitimam as práticas políticas inclusive de política econômica mas não apenas que dominam hegemonicamente o espectro político hoje em dia e também no terceiro sentido portanto a maneira como essas práticas de entendimento entendem essa realidade contemporânea mistificando-a fetichizando-a deliberadamente ou não para que a própria classe trabalhadora não adquira a consciência do que enfim pode vir a fazer mas essas três coisas na tarefa nunca esquecendo a perspectiva qual é a perspectiva? a política de transformação social a revolução essa é a tarefa fácil né? Santiago eu vou começar pelo segundo as mudanças ou a reestruturação produtiva as mudanças no processo social de produção nunca nos esqueçamos ela é real faz parte do capitalismo contemporâneo tal da reestruturação produtiva tem que ser estudado no sentido que eu falei para o Natan agora cuidado porque isso às vezes se exagera achando que é um novo processo social de produção que não o capitalismo não é o capitalismo com outra forma concreta e dentro desse processo de reestruturação produtiva contemporânea que o capital tenta sair da sua crise assim tal que a Virginia chamou de processo de uberização mas eu te diria o seguinte tem um autor que é relativamente desconhecido que nos dá uma boa pista para entender o processo de uberização chama-se Karl Heinrich Marx se você vai lá na seção do salário e bom entende o lugar dela no livro no capital mas principalmente o capítulo do salário por peça aquilo é o uber no começo daquela seção Marx a Lutia lembrou aqui diferencia salário nominal salário real o poder real de compra do salário nominal da categoria mais importante que é o salário relativo ou seja o salário em relação ao valor que é produzido pela força de trabalho na jornada de trabalho que é uma proxy um indicador do que a taxa de mais valor a taxa de mais valia e ali ele mostra que é perfeitamente possível em épocas conjunturais específicas que o salário nominal cresce que o salário real cresce enquanto o salário relativo que no fundo é o que o capital quer caia e ele nem sabia do governo Lula mas nota que no salário por peça começa no salário por tempo mas no salário por peça isso se acrescenta o capital consegue ele é tão filha da mãe que ele consegue passar aquilo que é da sua própria legalidade o que ele tem que fazer para ele ser o que ele é aumentar produtividade aumentar intensidade aumentar jornada do trabalho etc 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 ele consegue passar para as próprias intencionalidades da classe trabalhadora não preciso controlar que ela faça isso eu o capital eu coloco isso numa forma de assalariamento que é disso que se trata que faz com que ele mesmo por razões próprias faça isso o princípio é básico qual é o princípio qualquer indivíduo no capitalismo não importa a consciência de classe prefere ganhar mais do que ganhar menos concorda isso nos iguala a todos acho no sistema de salário por peça como é que você faz para aumentar o teu salário fala alto produz mais cara isso é música para os meus ouvidos eu o capital tem mais produz mais e melhor porque eu só vou pagar a peça de acordo com as determinações técnicas que eu te passar tem mais você não precisa trabalhar no meu local de trabalho pode trabalhar na tua casa o tempo que você quiser fim de semana sábado domingo botar tua família para trabalhar junto para produzir mais e ganhar mais isso é música para os meus ouvidos isso é o Uber portanto esse autor que eu acho que ainda é profundamente desconhecido chamado Carlos Heinrich Marques nos ajuda a entender o processo de Uberização no trabalho sem achar aquele evidente cuidado se não vira dogma religião é outra coisa ok pessoal obrigada obrigada a mesa pelas excelentes palestras obrigada a nossa equipe de tradutores a nossa equipe de vídeo e a vocês nossa plateia pelo bom debate nos vemos amanhã com mais debates e mais mesas a nossa equipe a nossa equipe a nossa equipe e mais a nossa equipe Obrigado.